Este paciente é alcoólatra inveterado, com um processo de cirrose hepática em desenvolvimento. Pode-se perceber o entumecimento da glândula mista com drenagem descontrolada de bilis, que perturba o metabolismo geral. Adicione-se ao distúrbio orgânico a obsessão de que padece em face da presença contínua e vingadora de antigo comparsa a quem enganou e temos um quadro de difícil recuperação. Apesar disso, envidaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave que ele não se apercebe, tentando inculcar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida. Ele vai levado pelo adversário, tendo a vida física em pouco ampliada a benefício próprio. Observemos o que sucede nesta sua primeira consulta. Notamos que a entidade inimiga que a ele se imanta, sendo consciente do desforço que levava a cabo ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. Por que este se encontrasse assessorado por operoso cooperador da equipe do doutor Dirceu, o celerado não encontrou ressonância no seu intento. E por que um enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual ao cliente, aquele espírito rebelde e renitente no mal retirou-se, indisposto e blasfemador. Legenda Adriana Zanotto